Ó, então agora vamos falar do, cruzando as informações, da Liberty, né, que foi o primeiro confronto da INTZ, aquele jogo bagunçadíssimo, né, foi pra Alma Hextech, que tá sendo uma das almas mais fortes do momento, foi pra dois Dragões Anciões, nasceu o terceiro, eles não fizeram três barões, o jogo foi um caos, né, o Micão falou que foi, sei lá, o primeiro jogo da vida dele que ele ganhou depois que ele perdeu uma alma, né, no caso Alma Hextech. A Liberty é um daqueles times que a gente olha e fala, não sei, sabe, é um time de remontagem total, tem uma coaching staff bem robusta, né, é o Tantan, é o Belze, é a Ítica. Cara, até do Akkad, o Akkad e o Neusefes, meu Deus, eles são um pinhão de coaching staff. Eles têm um, como é o nome, um sistema de dados que eles fundaram. Tem os relógios que pegam os dados do dia a dia de Vitais, que eles fizeram parceria. Tem a... Tem o quê? É o batimento cardíaco? É, eu esqueci o nome do relógio. É um relógio... Você sabe o nome do relógio? É o famosinho que eles têm? Não. Não, você falou da Liberty, de Medibat. Ah, Garmin. Garmin, esse nome. Eles têm uma comissão médica. A Liberty, quanto estrutura, é fantástica, sabe? Sim, sim. Eles têm uma comissão médica, eles têm uma comissão de dados, eu acho que o único time que tem uma comissão de dados fica capturando dados, né, e eles têm uma comissão... Ah, tem analistas, mas assim, eles têm um... Tem times que têm analistas. Tem um setor, mas é muito mais do que analistas, sabe? Sim, sim. E aí eles montam um time de base pra projeção de futuro. Inclusive, eu tô devendo pro Samuel, né, que é o CEO, o dono da Liberty, dele vir aqui, era pra já ter rolado, vou ver se a gente consegue marcar aí pras próximas semanas, que ele quer explicar qual é a base de criação e fundamento da Liberty, porque... É mais um remake, por assim dizer, da Liberty, né? Mas, porra, assim... Não vou dizer que surpreendeu o primeiro jogo, porque o primeiro jogo foi muito confuso, sabe? Eu não sei o que esperar essa Liberty. Cara, ele surpreendeu os jogos... Assim, o primeiro jogo foi bagunça e o segundo jogo foi uma caca. Porque... É, foi um estompe da Fúria, estompe do Zai, né, querendo ou não. Então, é um começo de campeonato difícil. E que nem a gente tava falando da questão dos jogos, né, Diogo? Você tá falando de INTZ e Fúria. Então, você tem ganhado esses times. Com certeza. Esse jogo da Liberty, pra ser bem sincero, o primeiro Liberty-NTZ ali... É, sinceramente... Conhecendo os jogadores... Eu tenho muita certeza que você pode colocar na conta do Micão esse jogo. Por quê? Porque quem acompanhou o Academy, do ano passado, que o Micão jogou o primeiro... Muitas vezes o jogo ficava assim. E, tipo assim, até os jogos do playoff... Muitas vezes ficavam meio estranhos, o time... A Cage tentando segurar, que era o time dele na época, de Academy, tentando segurar. E, por muitos momentos, chegava nessas fights de Drake e a Cage ganhava. Do mesmo jeito que... Aconteceu que entrava no Rio antes. Beleza. Então, eu fico sentindo que o Micão gosta dessas situações. Até porque ele é muito experiente. Então, eu senti muito dele nessa partida, pelo que eu conheço dele como jogador. Agora, a segunda ali... Rapaz, deixou o pique do menino aberto. Nossa. Esteja preparado. Calma, calma. É, assim... É o sacrifício do pai, que do Zay. Todo ano, um split, tem que ter um time, vai. Pega o pai, que do Zay. Não, ele foi impecável esse jogo. Foi muito bom. Agora, tem que entender que não dá. Sabe que não dá. Tem algumas pessoas que você tem que respeitar algumas coisas. E o Zay é o pai, que tá ligado. Você não pode... Eu acho que o problema não é só deixar open. É deixar open... E não dar uma resposta. Numa comp que talvez não seja tão... Que não lide tão fácil com ele. Que era o caso. Não era, tipo assim... Uma comp que tem comp que o pai não joga. Você fala, pô... Sim, sim. O pai que vai conseguir pegar um reset. Ele não vai conseguir sair da bot lane, porque ele não vai ter facilidades. Mas era uma comp que ele conseguia jogar. E se jogou. Jogou pra caralho. Mas eu... Mantendo ainda na Liberty... É... Eu achei... Eu esperava mais do Micão. Mas o que você esperava dele? Porque é uma The Carry, né? Puta... Num meta onde a The Carry não tá brilhante. Mas vocês não acham... O que você pode esperar é se... Ele jogou de Aphelios e de... É, então, mas... Qual foi o outro jogo? Ele teve dois early games fracos. Aphelios foi o segundo. Aphelios foi o primeiro também. Não, foi o Jim o segundo. Desculpa. Os dois early games dele foram fracos. E atrás. Teve alguns momentos que eu consegui performar muito bem, mas eu dei alguns vacilos. Ele falou isso pra mim no primeiro dia. Sabe por quê? O Micão, né? É o Micão. Tá ligado? Num primeiro dia, ele, que é, pô... Talvez um jogador mais experiente que tá no campeonato. Que ficou um tempo afastado. Então devia estar com uma fome da porra. E liderando um time que é um projeto de moleque novo. Então eu esperava que, assim, ele fosse ser... O pivô da situação. O pivô. E não foi. Mas é que é muito difícil, eu também acho que agora pro meta ele ser o pivô. Sabe? É muito difícil ou a The Carry ser o pivô desse meta. É que a parte... Pelo menos ele tinha que jogar o clean no bot. Então, é que essa parte do... E não foi. Os dois early games dele foram super complicados. Essa parte do meta, historicamente, pega o Micão, né? Porque o que que eu tenho na minha mente que é a especialidade do Big Micas. Dashzinho. Varuzinho. Utility. Utility. Esse meta, pra você ser o cara da botlane... É Lucian. Que é um pique que o Revoltas ou o Micão até hoje. Que não era das... Não que ele não jogue. Ele tem o Lucian. Mas não é... O melhor, né? Do Micão. Ele traz mais com outros piques. Draven. Seria um pique que puxaria também. O Micão, apesar de ter ganhado no X1 de BRT do Draven... Que isso aí... Teve esse X1, né? Lá no X1 das Estrelas do Toboco, primeiro. Nossa senhora do céu! Estava presente. É que a gente conseguiu... A gente conseguiu... Nesse dia a gente conseguiu... Fazer... Um das estrelas do Toboco. Primeiro o Micão vence. O Micão vence o primeiro. E a final é contra o BRTT. Tava 1x1. E o Micão não tinha pull. Chegou num ponto que o BRTT entendeu... Que ele tinha mais pull que o Micão. E aí, tipo... O Micão só ia perder. Ele falou... Pô, ele vai pegar... Acho que era... Caitlyn. Eu não vou ter o que fazer e vou perder. Falei... Pô, Micão. Chama ele pro X1 de Draven. É a chance que você tem de não ter... Ficar com a pull igual. Ele falou... É, mas eu vou ter que ganhar dele de Draven. Eu falei... Ah, mas aí... Vai, ué. Você tenta. E aí ele mandou... Pro BRTT no chat. X1 de Draven? Aí ele... Ah... O BRTT mandou tipo um A. Ele falou... Pô, não quis. Mas na hora que foi pra tela da seleção... Ele pegou o Draven. Os dois pegaram o Draven. Então teoricamente ele aceitou sem aceitar. E o Micão ganha. Porque ele tenta matar e ele não consegue. Então ele tem o Draven, mas... Também é um pick que não é da preferência do Micão. Então, sinceramente... Eu não acho que eu veria ele como pivô por causa disso. Porque não é o meta que é o melhor do mundo pra ele. Não, a expectativa é pessoal mesmo. Mas... Tô falando que precisa. É o que eu falei do primeiro jogo. Eu sinto que o Micão foi muito importante nesse primeiro jogo. Pra liderar a galera. Eu tenho essa sensação assistindo de fora. Conhecendo quem ele é. E lembrando do que ele fez na Kid Academy. Eu tenho essa sensação. Pra mim, talvez você vai ver mais esse Micão que você quer conforme o campeonato for passando. Pode ser.